Que bom que você chegou Troll. É bom que seja importante Matt, eu acho que esqueci de trancar a porta de casa. Minha prima japonesa safadona tá fazendo amor dentro dessa cabana com qualquer um que entrar aí dentro. Nem sabia que você tinha prima. Tenho sim, ela tem 25 anos e é bem gostosa. Hum, acho melhor não. Você é um boiola Troll? É claro que não. Só tô bem liso. Não se preocupe. Ela não tá cobrando nada. Não acredito. De graça. Agora sim tô surtudo mesmo. Hoje o papai Troll vai faturar. Ué, não tem ninguém aqui dentro. Ah, Matt, seu pentelho de merda. Me tira daqui. Não estou a fim. Tchauzinho. Minha mãe tá me chamando. Ih, volta aqui. E me tira dessa porra. Socorro! Socorro! Ahahahahahahahah! Sra! Mãe! Mãe! Mãe!